Resgate, resgate do, dos cão, valeu lá, deu trabalho tá, deu trabalho o bichinho, tá ele aqui agora, dá um encrove, dá um sal pra câmera, olha lá o soldado lobo, aí, nós aí depois de bastante trabalho conseguimos quadrar o êxito na retirada do cão aí, uma pedreira aqui, em meio a mata, densa, trabalho técnico de soldado sujo, é nós, e equipe, bombeiro, Minas,